As emoções dos últimos capítulos continuam. Segredos revelados. Desde que sua mãe era uma menina, eu sabia do nascimento do Artêmio Bravo. Traidor. O que você quer de mim? Que enfrenta traidor. O que eu quero é acabar com você. A morte ronda. O que aconteceu com o papai? E dar chance para o inimigo. Eu o conheço? Artêmio Bravo. Nesta quarta, 15 para 7. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.